Voltando com o perfil de hoje, conversando com a querida Estela Miranda. Estela, a gente falou, eu deixei uma pergunta para você. Quais as mudanças na dramaturgia brasileira que você tem observado ao longo do tempo que você é atriz? Mudou muito, muitíssimo, porque, assim, hoje tem a galera jovem, não é? Os portas do fundo da vida e tal. Então, tem uma juventude, estou falando desses, porque a gente tem os nossos clássicos. A gente começa em Nelson Rodrigues e vai para os nossos clássicos, Vianinha, Martins Pena. A gente teve os nossos muito grandes, depois teve Mauro Razi, Miquel Falabella. Que está aí até hoje. Então, a gente tem essa turma, essa turma, e depois agora tem uma juventude mais irreverente, né? Mas, não sei, não tem peças teatrais. Tem esquetes, tem isso. Será que eu estou falando alguma bobagem? Vai ver que estou esquecendo alguém importantíssimo. Tem alguns que escrevem. Eu posso nem esquecer. O Jobilac. O Jobilac, que é um monte de paixão. É, a Renata. Renata, Renata, olha aí, está vendo? Estou falando tudo besteira. São os contemporâneos que tem escrito. São os contemporâneos. Mas não são em grande leva. Olha, eu vou dizer o Jobilac que eu amo. É, maravilhoso. Eu amo. Ele é muito, muito forte. Muito forte. Ele tem uma assinatura que é muito interessante. Você sabe que é dele, né? É, é muito interessante. Você vê o texto e sabe que é dele. Eu falei... Falabella tem isso. Tem. Falabella tem isso. Eu não posso falar muito dele, porque ele é meu amigo. Ah, ué. Mas ele tem. Mas ele tem. Ele tem. Ele tem. Você vê um espetáculo dele, você sabe que é dele. Como leitura. Às vezes você lê e você sabe. Fulano escreveu. Escreveu. Ah, sabe. Flávio Marinho é outro? Flávio. Flávio Marinho, maravilhoso. É um cara que está lá, você sabe quem é, né? Tem, tem. Eu acho que no campo dos autores, a gente está caminhando bem, para frente. Eu acho. Para frente. Para frente estamos. E eu, quer dizer, e a gente fica louco para ver, quer dizer, porque eu acho que agora tem mais público para teatro, né? A plateia, acho que tem novas plateias que estão consumindo. Então, eu acho muito interessante que toda hora alguém diz que o teatro vai morrer, né? Ah, não vai. Toda hora está morrendo. Toda hora está morrendo. Eu acho que se existe uma expressão humana que não vai morrer, é o teatro, né? E o teatro brasileiro muito menos, então eu acho que a gente... E o que você acha que nos falta, indo para o outro oposto? Ora, na dramaturgia, você está dizendo? Não, no total. Não, eu acho que o teatro, por exemplo, hoje em dia, estou falando aqui, nem sei se vou falar, mas é verdade, o dinheiro está em São Paulo, né? Patrocínio é uma palavra... É a palavra de ordem do teatro, mas é difícil. Hoje em dia, antigamente, você montava uma peça, eu montei milhões, eu sou produtor, hoje em dia você não monta com menos de um milhão, porque tudo é caríssimo. Então, você não consegue montar assim, Patrocínio. E a bilheteria não se sustenta, ainda tem esse problema. Eu não sei, eu fico pensando, como é que a gente fazia antigamente? Porque a gente fazia sem parar. Sem parar? Sem parar. A gente conseguia montar tudo. Hoje em dia, você não consegue, você não consegue montar nada. 300 mil é uma porcaria. Não dá nem para começar. Não dá nem para começar. Então, eu acho que primeiro falta dinheiro, mas porque talento a gente tem. Eu também acho. Você também é autora, como você disse, já escreveu algumas peças ótimas. Bodas de Felícia, foi a sua primeira? Foi a minha primeira, né? Depois você fez Crioula, Metralha, que foi muito bom. Foi um sucesso, inclusive. Foi, foi. A Felícia não. As Bodas de Felícia não, mas os outros... Porque isso foi no começo dos anos 90, não existia isso ainda. Foi a gente, quer dizer, eu digo eu, eu e a gente. Porque logo depois de mim veio outra no mesmo jeito. Não existia os musicais biográficos, não existia. O boom começou aí, no Metralha, depois Somos Irmãs. Foi maravilhoso também. Foi maravilhoso. Foi nessa época. Até teve alguma coisinha antes, mas sem o peso que as nossas... Tiveram. O Metralha e o Somos Irmãs imprimiram. Daí imprimiu um boom gigantesco de homenagens, de biografias, de compositores, cantores... E sendo lá no início, ainda não tendo tanto, e sendo biográfico, falando de pessoas importantes, conhecidas e tal, por que você escolheu esse caminho? Não deu mais um pouquinho de medo? Não, assim... Vai, vou tocar nisso, tocar naquilo. Porque tem essas coisas, né? É complicado. Complicado. Eu, quando fui fazer o Metralha, porque eu tinha feito em São Paulo, no ano anterior, um espetáculo que eu amo de paixão até hoje, sobre um compositor americano chamado Tom Waits. Hoje em dia as pessoas conhecem mais. Mas naquela época... Se hoje já ninguém conhece, o que dirá naquela época? Ninguém conhecia absolutamente nada. Que é um compositor esplendoroso, um deus americano e tal. Não existia CD. Não existia internet. Isso que eu estou falando. Como é que a gente trabalhava? Porque a gente era louco. E era uma pesquisa rigorosa, né? Porque você fazer uma biografia é um negócio que você precisa realmente saber o que está fazendo, né? Não existia internet. Só para ter uma ideia. Aí eu fiz esse... Que foi um espetáculo. Que eu amei de paixão. E chamava Caidaça na Fossa. Porque ele é um compositor da Sarjeta e tal. E eu fiquei muito mexida, muito mexida. Muito mexida mesmo. Porque eu acho que não quero nem mais mexer nisso. Aí eu pensei, vou fazer uma coisa brasileira. Quem é um vira-lata Caidaça? Eu entrei nessa onda. Nelson Gonçalves. Então, foi por aí que eu fui começar a fazer o Nelson, entendeu? Fui pesquisar. E ele era vivo. Eu peguei o Nelson Gonçalves. É, isso eu queria comentar com você. Ele assistiu, ele aprovou. Ele assistiu, ele aprovou. Ele tem muito filho, né? É. E essas coisas é que pegam mais, às vezes, do que a própria pessoa. Mas ele era vivo. E ele se apaixonou pela ideia. Porque ele ficou super... Mas teve alguma coisa? Algum sinal? Tipo, não fale sobre isso, não fale sobre aquilo? Um pouquinho, mas ele era vivo. Porque senão, acho que não conseguiria. Porque era complicado. Os familiares, no geral, complicam a beça. Como ele era vivo, porque tinha mulheres, mulher, amantes. Sempre tem... Com o maior respeito, sempre. Mas é complicado. E filho disso, né? Era muito delicado, muito sutil. E você pôde tocar nisso tudo? Eu pude tocar. Nisso tudo? Porque ele estava junto. E ele praticamente abalizou o negócio, né? É, ele vinha junto. O que ajuda muito, né? Porque senão, acho que... No da Elza também? No da Elza também. A Elza está aqui, está lá. Mas a família do Garrincha já era confusa. É. Aí nesse pedaço já complicou, né? Já era mais complicadinho. Já era mais complicadinho. Essa é uma queixa praticamente recorrente de todo mundo que quer fazer biografia. Nunca mais eu fiz, nunca mais eu fiz. Por causa desses percalços, né? Porque é difícil. É difícil, né? Nunca mais eu fiz, também porque eu acho que para mim, dois eu já... Quer dizer, eu escrevi sobre a Carmen. Sobre a Carmen que você veio a fazer. Mas para mim acabou. Você dirigiu esses espetáculos também ou só foi autora? Do quê? Dos dois. Você também dirigiu, né? Mas não atuei. Sim, sim, isso eu sei. Dirigi. O que você não perdoa quando está dirigindo? Olha, quer dizer, dirigindo uma coisa que ainda eu escrevi é confuso no sentido assim, eu não gosto de caco, porque eu não sou caqueira. Eu acho muito difícil você acertar. Quando você acerta um caco, é um luxo. Mas aí você vai lá pedir licença para alguém, porque eu não gosto assim, ator no meio de espetáculo. A não ser que seja um stand-up, obviamente, que é baseado nisso. Mas quando é um espetáculo, não tem o que atormentar o outro. O ator colocar um caco, o teu colega. Eu não gosto disso, não. Mas eu sou chata comigo e eu sou chata... Chata é que eu digo assim... Exigente. Exigente, mas assim... Eu sou educada, graças a Deus, e sou carinhosa e adoro ator. Então eu tenho uma onda. E sou atriz, né? Então tem uma onda legal. E ser atriz ajuda a Estela diretora. É, porque o ator está entendendo o que eu estou falando e eu sei o que ele está sentindo. Então eu tenho muito prazer em dirigir ator. E você é aberta a sugestões quando está dirigindo? Não, aliás, se eu estou trabalhando com ator, primeiro é porque eu gosto e eu vejo que tem potencial, porque senão você nem trabalha. Então o que o diretor faz? O diretor vai puxar o melhor do artista. É verdade. Então eu vou fazer o possível para ele me dar tudo o que ele tem de bom. E aí, como maestro, eu vou... Colocando a orquestra para funcionar. Eu vou montando o prato ali. É isso aí. E como atriz, o que você não se perdoa a fazer? Ah, eu sou exigente comigo. Eu sou exigente. É uma disputa de mim comigo mesmo. De eu comigo mesmo. Eu não me perdoo. Você trabalha, por exemplo, você citou o Miguel Falabella, que é seu amigo e escreve para você. Escrever para alguém é um luxo, não é? Ah, é um luxo. Porque ele coloca o que você vai saber falar melhor ou de melhor. E você tem... Você representou a Carmen Miranda, como você colocou. Aliás, foi um espetáculo... Ai, foda. A gente nunca pode dizer que é o melhor, com o artigo definido. Mas um, dois, a gente pode dizer. Ele foi o primeiro dos grandes. O primeiro dos grandes. O primeiríssimo. Ele, sim. O South American Way, aí era outro patamar. A gente começou lá com metade... O South American Way já foi... A partir daí, os musicais cresceram e foram para outro patamar. E ter feito a Carmen Miranda te abriu ainda mais espaço, deu mais visibilidade para a tua carreira? Deu, deu, deu. Foi um cartão de visitas para você? Foi, foi. Foi um cartão de visitas. Eu ganhei muitos prêmios, não sei o quê. Porque eu entrei numa onda ali com a Carmen, um barato ali qualquer que eu entrei. Eu realmente entrei. Eu tive... Eu tinha uma sintonia. Porque a Carmen... A Carmen, ela representa o Brasil no mundo, né? O Brasil em forma de mulher. Ela é o maior ícone que a gente já teve. Na época da Broadway, de Hollywood, ela era o maior cachê. Ela como se fosse... Ela ganhava mais do que a Julia Roberts. Para você ter uma ideia, é uma mulher brasileira sozinha. Ninguém... Não foi o marketing que criou ela. Ela inventou aquilo tudo. Então, ela é um ícone... É a maior estrela que o Brasil já teve. Não há possibilidade. E a gente ainda maltratou a coitada quando veio ao Brasil. É, voltou americanizada, né? A história do voltou americanizada. A história da Carmen é uma história sem fim de coisas que a gente tem... Eu tenho vontade sempre de trabalhar. Eu vivo trabalhando. Eu fiz agora o Miranda por Miranda. Você não viu. Foi, foi. Não, nem você não viu. Eu vivo fazendo porque é um material artístico que eu amo. Eu, como brasileira, acho um orgulho trabalhar. Por onde começou a tua pesquisa para elaborar aquela carne que você fez tão lindamente? Olha, eu, na época, quando o Miguel me chamou, eu estava doente. Eu estava doente e eu não aceitei. Não ia fazer nem morto. Eu estava operada e tal. Eu não sei o que. Estava no hospital. E aí, eu estava super doente mesmo. Era uma coisa chata. E ele, inclusive, fez esse espetáculo pensando em você. Não, ele, quando ele me chamou, ele nem sabia que eu estava doente. Porque ninguém sabia. Eu estava operada em São Paulo. Ele nem sabia. Ele me chamou. Eu atendi no hospital. E eu falei, você está doido. Não vou fazer nem morto. Ele falou, você está no hospital. Ele falou, mostro. Eu falei, não. Aí, contei. Ele ficou pássimo. Eu falei, pode chamar outra pessoa. Ele falou, não. Eu vou te esperar. Ah, que bonito. É, foi. Ele falou, vou te esperar. Vai me esperar. E eu estava muito caída. E aí, os médicos. O Drauzio, né? Que era meu médico. Os médicos e a minha família sacaram que isso seria um caminho para você melhorar. Então, eles me encheram de vídeo, de livro, de música. E eu fiquei, não, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Mas eu ficava assistindo, ficava vendo, ficava ouvindo. Eu fiquei nessa onda, nessa onda, nessa onda, sei lá, 42 meses depois que você começou o ensaio. Aí, eu falei para o Miguel, vou fazer. Então, eu comecei o ensaio três meses depois. Ele esperou. Ele falou, vou te esperar. E esperou. E deu tudo certo. Eu acho que foi um papel pensado para você. Eu agradeço muito. E lá atrás, você já tinha tido o toque lá da Carmen Miranda. Ela acabou voltando para a sua vida como um presente. Nada à toa. Como um presente. A gente está falando de Carmen Miranda, que é um ícone. Você colocou muito bem que é um ícone que nos representa muito bem. Você acha que o Brasil guarda bem a memória de seus representantes? Não. Infelizmente, não. A gente vê o próprio museu da Carmen Miranda. É uma tristeza. É uma tristeza. Ali no aterro, tão bonitinho, que você pensa que é tudo. Coitado. Não, eles são queridíssimos. Eu amo eles. Eu fui muitas vezes lá. Mas eles mereciam. Eu sou o que? Eu apadrinhei lá. Aquele tamanco, um dos tamancos dela. Fui eu que comprei. Mentira. Foi. Mas você não acha que todo mundo tinha que ter um dinheirão? E tinha que ser num lugar que tivesse uma visibilidade. Eu acho. O tamanho da Carmen. Um museu de imagem, do som, aquele Copacabana. Quem sabe? Eu estou por fora. Mas quem sabe? O governo. Pode ser. Mas é uma situação que eu acho que a gente talvez... Devesse melhorar. Eu acho. A gente eu acho que guarda pouco memórias de pessoas tão importantes que nós tivemos. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. E a gente volta já já com mais perfil. Estela Miranda para você. Não sai daí não que é rapidinho. É rapidinho. Dê-se. Tchau. 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 Tchau.